Fala galera ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau E aí galera, beleza? Trazendo aqui mais uma gameplay pra vocês No FIFA 19 E... Vamos lá jogar uma partidinha rápida pra ver como é que eu tô, né? Eu sempre gosto de jogar no modo lendário Que é o modo difícil, né? Porque até então eu não sei muito jogar o FIFA, né? Eu sou acostumado a jogar o PES Isso não é uma desculpa, né? Até porque eu tô treinando pra isso, pra dar uma melhorada Possivelmente aqui, trazendo o canal também Eu dando uma surra nos fraquinhos, né? Então vamos lá Vou começar jogando aqui com Paris Saint-Germain Vamos aqui na França Aqui o PSG E vou jogar contra o Liverpool Vamos aqui na Inglaterra Vou jogar com o Liverpool Chelsea, não, não Vamos jogar com o Liverpool mesmo Vamos jogar com o Liverpool aqui Tá bom isso aqui Vamos colocar um branco Aí, isso aí É... Como eu falei, eu sempre gosto de jogar no modo lendário Eu vou colocar 5 minutos aqui, né? Pra ir um pouquinho mais rápido Porque o modo lendário, ele tem um nível de dificuldade um pouquinho maior E assim, pra quem não sabe jogar É complicado Você pode tomar uma goleada Mas ao mesmo tempo, você pode estar melhorando a sua jogabilidade no jogo E de qualquer forma, quando você for enfrentar um amigo seu Você já vai estar crack, né? Então vamos lá pra nossa gameplay rápida Já tá aqui Salvo nosso conteúdo É... Gerenciamento do time Eu vou começar com o lateral direito aqui Daniel Alves Daniel Alves É... Mbappé, Neymar Beleza, não acho que... Não, vou colocar na formação 4-3-2-1 Calma aí Eu gosto de jogar com a formação 4-3-2-1 Porém... Não, 4-3-2-1 Isso Porém, Neymar é aqui Né? Eu gosto de jogar com o Neymar nesse lado aqui mesmo Eu acho que não sei se é o lado oficial dele Mas tudo faz 4-3-2-1 É isso aí Vamos iniciar aqui mais uma partida aqui Mais uma gameplay no FIFA 19 Pegar o Paris Saint-Germain O time milionário aí do Neymar aí Pra tomar uma goleada, né? Fala galera, aqui é Thiago Leifert E ao meu lado está o príncipe Caio Ribeiro Que hoje se sente em casa Porque a partida é no Parc des Plans O parque dos príncipes Hoje tem, hoje tem Paris Saint-Germain Contra o Liverpool Caio Ribeiro Eu não sei, cara Mas eu não sou chegado A narração do Thiago Leifert Não sei Poderia ter a narração do Luiz Roberto Que é o José É, você está em cima do mundo De outros caras aí que narram muito bem Agora o Thiago Leifert Que está na narração meio estranha Mas vamos lá Vamos dar uma treinada aqui No modo lendário no FIFA 19 Vamos lá O Liverpool deu a saída Se sai nesse jogo aí Eu creio que eu tinha melhorado um pouquinho Pelo menos no ataque, né? E ele deu um murro na bola E tirou de lá Ah, puta que pariu Mal começou o jogo O cara já tomou o gol, velho Caraca, três minutos, cara É, meu filho É maluco lendário, né? É, mas com respeito, né? Tem questão da... O chão de orelha no vestiário Ele é muito querido dentro do grupo Tiagão, costuma chamar a responsabilidade sem medo Só tocar a bola Placar favorável ao Liverpool agora Só tocar a bola Não perder a bola Quando esses caras chegam na área assim, cara Já assusta, já age Nossa senhora Quase que eu tomei mais um gol aqui Ele foi até onde deu, Tiagão Mas acabou não fazendo o contato que queria com a bola Rabiot Mbappé Ah, perderam a bola Fabinho Henderson Isso é o futebol arte Roberto Firmino A chance é boa Nossa, que merda, cara Que que é isso, mano É sacanagem É brincadeira, cara Pra quem não tá acostumado a jogar um FIFA No modo lendário, cara Não joga Agora quem já é craque Já conhece Joga direto, cara É tranquilo Agora eu como sou acostumado Eu vou tomar uma sapatada Que feia Mbappé Burzawa Cavani Direto pro gol Nossa senhora E tá marcado escanteio pro PSG Um pouco, hein Fazer um golzinho de cabeça aqui, então E ele tira a bola de lá Foi pro gol A zaga faz o corte É pressão, é pressão Burzawa Rabiot Mbappé Perderam a posse de bola Mané Abriu bem o jogo Professor deu falta Vem cartão ou só aquela bronquinha Cartão amarelo Agora ele tá na lista do juiz E ele tira o perigo dali Lateral pro Liverpool Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Henderson Tá de sacanagem Não tem nem impedimento ali, velho Se ferrar, velho Na moral mesmo O time dele simplesmente não entrou em campo hoje Belíssimo corte no meio de campo Bola roubada na lateral Mbappé Tem companheiro pedindo a bola Nossa senhora, quase um pênalti Roberto Firmino Dani Alves Pegou a bola de volta Anderson Mané Perdeu no primeiro momento Mas roubou na sequência Rabiot Salah Vai aparecer uma oportunidade Thiago Silva Foi nada, foi nada Mbappé E agora a bola mudou de lado Roberto Firmino Nossa senhora, cara Nossa senhora, quase peguei Muito bem É, fi, é isso aí que vocês estão vendo 4x0 Sem dó, sem piedade Será que eu não vou fazer nenhum golzinho de honra Não nesse modo lendário, não, cara? Dani Alves Neymar Nossa Salah Roberto Firmino Mandou para o gol Uma ponte monumental do goleiro para defender Quase tomou mais um aí Bateu direto Pegou Ah, tá de sacanagem E a vantagem só vai aumentando por aqui 5x0, cara Traxler Burzawa Neymar Aí ele aí, ó O Caicai, o Neymidia Aquele que só ia jogar o campeonato paulista Caio Ribeiro E a gente Desde o primeiro dia Que viu esse menino A gente falou É diferente Tá aí o futuro Do nosso futebol brasileiro Bem, o Daniel Alves ficou com ela Será que vai ser igual Pelada 5 vira 10 Acaba Bola Rolando Começa a etapa final O placar até aqui É muito sólido Traxler Fabinho Roberto Firmino Boa abertura de jogo Pegou o goleiro Tá em jogo Absolutamente nenhum problema pro goleiro Vai pro gol Bola pra fora É tiro de meta Burzawa A gente esperava um jogo bem igual, Caio Mas não é isso que tá acontecendo É aquela coisa, Thiago Você tem que chegar junto Tem que correr Tem que atacar sem medo E essas coisas eles souberam fazer O outro time parece que veio só cumprir tabela Henderson Esse faz o que quer com a bola E não há dúvida que foi falta Draxler Neymar E sempre que o Neymar for jogar Já separe um terço do estádio Pros amigos dele Que ele carrega pra todo lugar Não é falta não, é? É toys, Caio Ribeiro É, muito sacanagem Esse cara tá ganhando cica a zero E ainda roubar, velho Roberto Firmino Cruzamento feito Não tinha espaço pra cruzar Ele insistiu no lance Pegou na defesa E vem aí uma substituição Mbappé Fabinho Fabinho Roberto Firmino Direto pro gol E mandou pra fora Sem perigo Mas essa bola desviou, Thiagão Por isso que ele não pegou tão bem na ela E vem jogador descansado por aí Draxler Valeu o esforço pra fazer o corte Tá, ele tá girando também, né? Tocando a bola desse jeito Aí não dá certo não Raia lateral a favor do PSG Marquinho Rabiô Nossa, que linda Que caneta linda E aí pecou no time Entrou em impedimento Cavani E ele tira o perigo dali Draxler Neymar Bateu Milagre do goleiro Que linda defesa O time se prepara Pra bater o escanteio Rabiô Opa Opa Penalidade máxima Marcada E o gol de Pedro Que não saiu Tá de sacanagem Falta um pouco mais de precisão Na hora da cobrança Que pênalti escuro Parece o pênalti do Diego Na Copa do Brasil, cara Roberson Esse aí tá achando Que é craque Olha lá Esse lateral é pro PSG Errar lateral é ruim demais Mas acontece aqui no FIFA, hein? A chance é boa E mandou pro gol vazio Vantagem numérica Significa mais espaço E mais facilidade Pra chegar, Caioba O time aproveitou É mais fácil na teoria Do que na prática Tiagão Agora o time foi inteligente E conseguiu explorar Essa vantagem Bola aberta Na lateral E ficou na mão Do goleiro Fabinho Sturridge Tá fácil demais Entrar nessa defesa Mandou direto Pegou na orelha Da bola Mandou longe Draxler Neymar Neymar Mané É, o jogador Tá caído Pode ser muscular, hein? A marcação Chega junto Pegou o goleiro Tá em jogo Bateu pro gol Vamos ver quem foi Mas foi ele mesmo, Caiu? Não é possível Foi ele mesmo Os craques também erram, Tiagão Agora ele foi mal Na próxima ele guarda É isso aí, galera Fim de jogo Aliado aqui Mas não tem problema não Cada dia vou melhorando mais Nesse modo lendário aí Tamo junto Se inscreva no canal Compartilha Deixe o seu like aí Se você gostou Do vídeo Da nossa gameplay E Se você quiser entrar em contato Na página Xbox Clássico Mil Grau É só você Acessar aquele Iconezinho do Facebook Que tá na nossa capa Do canal Valeu Tamo junto Abraço Fui